E aí, miga! Se prepara porque hoje tem make elegante, facinho e com cara de riqueza! Pra ninguém botar no efeito! Se prepara pro tutorial e só bora! Estou animadíssima porque a minha missão hoje, além de passar uma make belíssima e elegante pra vocês, é testar ela, o relançamento da base Studio Radiance Face & Body da MAC. Ela tá toda de cara nova, embalagem nova e novos tons também. Estou animadíssima! A proposta dessa base é uma pele, sabe? Pele glow? Pele uniforme, super leve, fácil de aplicar e também com hidratação imediata. É o que podemos esperar dessa base hoje. Falei pra vocês que eu tava muito animada pra testar porque eu estou assim muito na vibe de base de cobertura leve. Porque quanto mais leve a base, mais bonita ela fica no rosto, menos marca das linhas de expressões. Assim, a minha experiência com bases mais leves tem sido muito boa e eu estou apegadíssima, confesso. E eu deixo pra corretivar a pele mais pontualmente, onde eu acho que eu preciso e tal. Mas a base eu tenho priorizado bases mais levinhas ultimamente, tenho gostado bastante. Então vamos lá de Studio Radiance Face & Body. Estou usando aqui a cor C3. A base tem uma texturinha um pouco líquida, tá no meio termo ali, meio líquida, meio consistente. Vou começar a aplicação aqui com o pincel pra gente ver. Vou aplicar somente na metade do rosto pra gente conseguir ver o efeito dela somente na metade. Nossa, que delícia de base. Ela tem um toque bem geladinho, a textura é muito, muito levinha mesmo. Eu estou preocupada porque eu acho que eu vou amar essa base. Estou preocupadíssima. Ela é super hidratante, tem um toque bem geladinho. Vou espalhar aqui a base com a esponjinha pra um acabamento mais natural ainda também. Ela tem sim um acabamento super natural, mas deixa a pele com um vício, com um brilho de pele saudável, sabe? Do lado onde passou a base eu consigo ver a uniformidade, né? Geralmente as maçãs do rosto a gente tem a área mais clara do que o restante do rosto, né? A tessa e a maçã. Apesar de uma cobertura natural, do lado de cá tá tudo muito bem uniforme a coloração da pele. E o brilho da pele também tá muito bonito. A textura é super levinha, bem gostosa. Ela é uma base que você não sente que tá de base. É muito confortável, assim. Agora eu quero passar na outra metade. Só bora, então. Sabe aquela pele de osca, tapete vermelho? É isso aqui, entendeu? Belíssima! E agora vai a parte em que eu me apaixono por esse tipo de cobertura. Porque ela não vai ficar marcando e vincando nas linhas de expressão, entendeu? É uma base que vai durar muito mais tempo. Bem mais bonita na pele, sabe? É sobre isso. Uma pele belíssima! Vamos lá pra parte do corretivo? O truque agora é aplicar o corretivo só onde precisa mesmo. Eu gosto de aplicar aqui pra iluminar a parte embaixo dos olhos. E aí nessa pegada de pele mais natural, eu vou aplicar o corretivo Pro Longua da MAC. Que ele também é super fininho, super leve. Acho que super dá match com essa base e vai ficar incrível. Ele também é muito fininho. Isso aqui tem tudo pra dar uma pele super natural e belíssima, sabe? Vou aplicar aqui abaixo dos olhos pra gente iluminar e corrigir um pouquinho também. E aí eu gosto de passar só umas manchinhas assim de espinha, sabe? Aqui a colóia eu gosto de passar. Ela é iluminada no centro da testa e é basicamente isso. Eu venho com a esponjinha pra dar um acabamento mais natural pra esse corretivo também. Isso aqui pra pele madura, vocês não estão entendendo, é o Kiara. Vai ficar uma cobertura muito bonita. Vou passar um pouquinho do blush on my aqui nas maçãs. Vai bem pouquinho. Nossa pele saudável pra ser aqui. Na sequência eu venho com a paleta Soft Focus com essa cor de contorno pra gente ir fazendo aqui o contorno em pó. Eu venho com o pincel dando batidinhas aqui na linha da testa. Gosto de fazer aquele contorno na maçã. Logo abaixo do blush assim, sabe? Pra continuar essa naturalidade aqui da pele, eu vou usar um pouquinho do pó. Esse aqui é o Medium Golden Mineralize da MAC também. E eu já venho com o pincelzinho pra ficar uma aplicação um pouco mais leve também, tá? Por cima do corretivo e da base eu venho dando batidinhas pra gente selar essa pele. Vamos para os olhos. Aproveitei pra fazer minhas sobrancelhas. Eu fiz com a própria sombra de contorno. Eu fiz as sobrancelhas aqui. Eu quero que o olho acompanhe essa vibe também, tipo, super levinha, super fininha. Então tem um trucão pra isso. Eu vou começar aplicando essa sombra aqui na paleta Bourbon G Times Night. Molhei o pincel e venho aplicando aqui em toda a pálpebra. Antes tem que dar uma espelhadinha. E agora sim, aplica aqui em toda a pálpebra. Olha isso. Sente esse poder. Agora na bordinha, vem dando uma esfumada pra sombra ficar mais degradê, tá? Toquei com o pincel limpo só na esfumadela mesmo. Eu volto com a paleta Soft Fox com o contorno pra gente fazer aqui um côncavo bem de leve. Pincel fofinho de esfumar, o movimento vai e vem pra gente fazer isso acontecer. Mas é só um côncavo bem... bem nadinha mesmo. Agora que eu já tô usada, vamos de delineador. Eu vou usar essa sombra da paleta Bourbon G. Delineado borradinho, fácil de fazer e poderoso, ó. Vem com o pincel chanfrado, um pouquinho da sombra. E vem construindo aos pouquinhos, com batidinhas, esse delineado aqui. aqui vai ser aquele delineado só da metadinha para fora que dá um lift que fica uma coisa incrível aqui nesse final a gente vem borrando mais a cor o movimento de vai e vem puxando para fora assim aí essa make tá bem belíssimo falar verdade vou voltar com a estúdio Radiância aqui vou pegar um pouquinho só da base prepara para o surto fazer aquele trucão delineado às vezes a gente faz não fica super certinho principalmente com sombra só voltar com a base para dar aquela limpada sabe olha isso cata-se glow aqui agora é só muita máscara de cílios ou cílios postiço se você preferir vou colar os meus já volto e agora bora para o batom eu acho que assim a gente merece uma coisa de hoje que a vida é muito curta para não usar um batom usado vamos ver como é que vai ficar essa ousadia aqui vou de ruby o tanac o clássico né bom que esse olho é super neutrinho vai ficar um escândalo, vocês vão ver. Ou qualquer cor de batom. Não falei que a make de hoje era fácil, linda e super elegante? Olha aí, menina. Quanto à base, já achei babado. Minha experiência com a base Estúdio Radias foi muito boa. Essa pele está belíssima, super uniforme. Realmente eu senti aquele toque de hidratação na pele. E o que me ganhou mesmo foi a textura, tá? Assim, uma pele com cara de pele, sabe? Belíssima! Me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou, já experimentou essa novidade. Se você gostou, me conta tudinho que eu quero saber. Se você gostou muito desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e é isso. Um beijão, até a próxima e tchau!